A Prefeitura Municipal de Araguaína aderiu ao selo Unicef, município aprovado. A partir de agora, o município inicia uma série de atividades, dentre elas o primeiro fórum comunitário do selo Unicef, realizado nesta quarta-feira, que está aqui no auditório do ITPAC, onde nós estamos neste exato momento. A ideia é poder trazer um diagnóstico para poder formular como trabalhar nesta área. Nós conversamos com a presidente do Conselho de Direito da Criança e do Adolescente, a Binaí Alves, ela nos fala qual a importância e o objetivo desse projeto de se organizar para proteger o adolescente e também a criança. Nós esperamos que seja positivo, porque como o Unicef exige ações que atendam às necessidades, às situações de violação de direito de criança e adolescente, de abandono, prostituição infantil, gravidez, saúde, educação, são todas as políticas que a gente tem agora que fiscalizar, juntamente com o Ministério Público, para que o município execute ações atendendo a essas necessidades. Então, a parceria, não é nenhuma parceria, é uma obrigação do CMDCA de dar continuidade a esse trabalho. A intenção, então, é uma proteção a uma criança e a adolescente? Com certeza. Por isso que a gente chama muita parceria do Ministério Público, porque a gente tem que garantir a proteção e a promoção. Hoje é só uma organização, não é isso? Na ideia, para que possa, então, colocá-la em prática. O tempo para colocá-la em prática já vai ser quando? Tem uma ideia? Olha, hoje é a elaboração do diagnóstico do município. A gente vai dizer aqui quais são as áreas onde tem maior risco para a criança e adolescente e, posteriormente, a comissão vai elaborar um plano que vai ser mandado para o Unicef e o município vai executar isso durante esses dois anos e, em junho de 2016, vai ser avaliado. Se cumpriu, vai receber o selo. Se não, paciência. O objetivo de elaborar um diagnóstico de serviços de atendimento à criança e adolescente da cidade foi articulado pela Secretaria Municipal de Educação. Nós conversamos com o secretário Oliveira e ele nos fala da importância dessa adesão com o município e o Unicef para trazer ainda maior comodidade e crescimento na aprendizagem para também crianças e adolescentes aqui no município. O selo Unicef, além de garantir a possibilidade do município buscar financiamentos tanto a nível nacional como a nível internacional, ele também estabelece critérios de desenvolvimento de ações pertinentes à criança e à adolescência. Quando a Prefeitura de Araguaia, através da Secretaria de Educação, fez a adesão ao selo Unicef, é porque nós já acreditamos que nós podemos conquistar esse selo. Já desenvolvemos mais de 90% das ações que são inerentes ao selo e precisamos implementar outras ações. A garantia do selo não é só importante para o financiamento, mas também para garantir à criança e ao adolescente o direito de aprender, o direito de brincar, o direito de se formar como cidadão araguaienense. Esse é o principal objetivo e o motivo principal que a Prefeitura aderiu ao selo. O selo Unicef, município aprovado, também contou com o apoio da Promotoria Pública de Araguaína que vai estar investigando como fazer para não ter nenhum problema e assim ter os resultados positivos quanto a essa ideia. Nós conversamos com o Dr. Sidney Fiore Jr., ele que representa o Ministério Público aqui em Araguaína e nos fala da prevenção, dos cuidados que tem para que a ideia venha a ser bem executada, venha a afirmar tudo e o resultado venha a ser realmente positivo. O Ministério Público, pela Constituição Federal, tem o papel de ser o guardião da lei, respeitar a ordem jurídica. Então, o que a gente pretende é dar uma verificada no plano de ação que o município quer construir para conseguir conquistar o selo Unicef. Então, a gente quer dar essa parceira de contribuição ajudando o município a fazer o diagnóstico correto. Quais são os problemas que realmente assolam a população infanto-juvenil? Então, a nossa contribuição é nesse sentido, tentando mostrar e apontar também alguns problemas que nós já detectamos no exercício da nossa atribuição para poder dar essa parcela de contribuição e que o diagnóstico seja correto para que então sejam feitas as políticas públicas de acordo com os problemas verdadeiros. O segredo é se organizar para não errar em nada, né? É, precisa ter um bom planejamento, né? Para que as ações sejam corretas e adequadas e não gastar dinheiro público à toa. A ideia é trazer aos adolescentes, às crianças, o melhor do nosso município. Por esse motivo, é que a Prefeitura Municipal de Araguaína aderiu ao selo Unicef Município Aprovado. As imagens são de Wesley Lopes e Luciano Galvão para o programa Jerônimo Cardoso.